Quem pensa que ser piloto é só acelerar muito dentro das pistas se engana, porque antes do começo da temporada, antes da primeira corrida, existe o famoso Media Day, no qual os pilotos se transformam em modelos e também em atores, para produzir todo o material fotográfico e de vídeo, que vai ser utilizado para divulgação, para fazer santinhos de transmissão, para fazer também figurinhas de redes sociais, enfim, todo esse material que é necessário durante a temporada. E eu vou mostrar para vocês, então, os bastidores do Media Day 2022. Daniel, você manda muito bem dentro das pistas, mas eu acho que você é um pouco mais tímido. Como é que é para você participar do Media Day? Acho que faz parte, faz parte do trabalho, gerar esse conteúdo para quem está assistindo, deixar a transição ainda mais legal. O Dani terminou aqui, então, a primeira parte do Media Day, ele tem mais dois estúdios para visitar. Vai lá, Dani, a gente se vê nas pistas agora. Valeu! Conhecido aqui no automobilismo como o Grum, ele que é responsável pelo Departamento de Criação de Conteúdo da Stock Car e fez o roteiro do Media Day, está conduzindo as entrevistas, né, Grum? Você pode explicar um pouquinho sobre a estrutura desse Media Day? A gente divide em três fases, né, o piloto faz as fotos, depois ele faz o material em croma, que é aquilo que vai para as transmissões, e depois ele vem aqui para esse nosso estúdio para fazer as entrevistas. São entrevistas sobre vários temas que a gente vai usar aí ao longo do ano nas redes sociais da Stock Car, vai usar nas outras plataformas, e também coisa para nossos parceiros, né, televisão. Então, a gente tem patrocinadores também que a gente precisa gravar coisas com eles, esse tipo de coisa que você vai acompanhar nas redes sociais da Stock Car. Felipe Massa, esse é o seu segundo Media Day na Stock Car, é um ótimo sinal, é uma honra para a Stock Car ter você de novo, isso quer dizer que a primeira temporada te agradou? Agradou no sentido de aprender, né, um carro da Stock Car, estar me adaptando a um carro da Stock Car, e logicamente a segunda temporada eu espero ter um resultado melhor, um ano muito mais competitivo, muito mais, né, entendendo o carro da maneira mais automática. Tive a ideia de chamar o Timo Glock para ser meu companheiro de equipe aqui, nessa corrida de duplas. Cadê o Glock? Está na Stock Car. E o Átila Abreu é um dos grandes nomes aqui do grid da Stock Car, que já está há muito tempo, né, Átila? Quanto tempo? Olha, eu vou te falar, são 14 temporadas, e cada vez mais o Media Day está mais completo, né, eu acho que é fundamental para ter essa interação, para a gente divulgar o nosso trabalho, a categoria, e ter um acesso com o público também. Então, está de parabéns a Stock Car, porque cada vez mais profissional, e às vezes, muitas vezes, eu fazia como piloto esse Media Day, né, contratava, fazia lá, e agora não precisa mais, porque a Stock Car está fazendo um negócio completo, melhor do que eu faria fora dela. Bom, e tem pilotos da Stock que já estão no grid, já estão na competição há muitos anos, mas o Renan Guerra, por exemplo, que é o convidado do Átila Abreu para a corrida de duplas... Bora entrar em ação! ...vai participar pela primeira vez do Media Day. Renan, como é que você acha que vai ser essa experiência? Eu sou um pouco tímido, apesar de eu conseguir ainda falar, fiz o Banho de Esporte muito tempo com o Celso Miranda também, então, mas eu sou um pouco tímido, é mais difícil esse lado aqui do que o pilotar na pista, né? O Diego Nunes acabou de fazer a entrevista, foi longa, Diego? Ah, foram uns 40 minutos, né, mas deu tudo certo, acho. Quero ver isso tudo ir pro ar. É uma entrevista um pouco longa, o que você teve que fazer lá? Ah, a gente gravou bastante chamadinhas, chamada, band... Alô, band! Tamo chegando! Toque essa fera! O Diego saiu de lá, agora ele vai pra próxima fase, que é fazer os gifs, né? Então, eu te acompanho. Essa é a parte boa. Ah, a parte que tem que fazer graça é mais fácil, né? O campeão, o atual campeão, Gabriel Casagrande, está aqui. Gabriel, é mais difícil ser campeão da Stock Car ou aguentar o Diego Nunes aqui te enchendo a paciência enquanto você trabalha? Eu consegui ser campeão ano passado, né? Eu não consigo aguentar ele. Já tem anos, já, que a gente está nessa mesma empreitada. Não, o Diego é meu baita parceiro, meu amigo, gosto muito dele quando ele não me bate dentro da pista, mas está tudo certo. Somos amigos que esse ano batalhemos muito aí nas pistas e que o vencedor possa ser o mesmo. Vitor, você é responsável por esse estúdio. Você pode explicar um pouquinho do que acontece aqui? Claro, aqui nesse estúdio a gente está fazendo todo o material de abertura, né? Para os principais vídeos da temporada toda que vão aparecer, como também o material de Santinho, o material visual, né? Que vai para a Band, fora todo o material de Instagram, GIFs, essas brincadeirinhas que a gente está montando aqui também com o fundo azul e o fundo verde. Duda, explica para a gente um pouquinho sobre o que acontece nessa sala especificamente. Todo começo de campeonato é isso aqui, né? Uma das nossas grandes responsabilidades do primeiro etapa de cada ano. É fazer o shooting dos pilotos no nosso mini estúdio aqui. E que a gente faz o material que vai ser utilizado ao longo da temporada nos conteúdos de internet, nos telões que a gente vê por aí, né? No material impresso, é aqui que começa tudo. Agora também tem a foto da temporada oficial. Qual que é o grande desafio de fazer essa foto? Juntar todo mundo, achar melhor luz? Um dos grandes desafios também da primeira etapa de todo ano é fazer a foto oficial de todos os pilotos. Aqui nós temos um agravante, temos os convidados, então a turma dobra simplesmente, né? Ô Tônio, eu estava olhando aqui, você é bem desenvolto com a câmera, você é um cara bem ativo nas redes sociais. Você poderia ser modelo, já te falaram isso? Olha, se você está falando isso pela minha desenvoltura, até acredito, mas pela minha beleza, certeza que não ia ser. Mas eu gosto muito desse dia, é um dia super atípico, mas na verdade é começo de campeonato, você começa a ficar mais tenso. Esse tipo de foto, o que é mais engraçado, são as mesmas fotos faz 40 anos, porque realmente a pose de piloto são três. Uma de frente, uma do lado esquerdo e uma do lado direito, mas é divertido. Divertido foi acompanhar os bastidores, então, desse Media Day da temporada 2022. Você gostou do Media Day, então? Muito, e agora vamos fazer o que eu mais gosto, né? Vamos guiar, tá na hora. Tchau, 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 tchau.